Meus amores, sejam bem-vindos a mais um Na Real. O meu convidado de hoje tem 48 anos, carioca, do signo de peixes, ele é ator, cantor, compositor, foi vocalista do grupo Polegar, sucesso da década de 90 e campeão do reality show A Fazenda 10, na Record. Eu estou falando dele. Rafael Ilha, seja muito bem-vindo na Real. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer enorme. Já cheguei aqui, já fui ali, já fui sequestrado para um atendimento maravilhoso. Já recebeu um tratamento VIP, né? Do pessoal da Conceita, que adorei. Rafael, bem-vindo. Não tem o costume, mas ficou muito bom. Tá bonito. Deixa eu te falar uma coisa. Tá preparado? Bora. Vai falar tudo, sem filtro. Paulo Gato. Então, vamos lá. Vamos começar falando do começo da sua carreira, né? O grupo Polegar, que foi uma explosão nos anos 90. Como que tudo começou? Nessa época, eu já trabalhava com televisão, né? Então, nessa época do Polegar, eu trabalhava para uma agência. Inclusive, essa agência foi que soltou muita gente, né? Angélica, Balão Mágico, Trem da Alegria, Dominó, Agente, Patotinha. Saiu todo mundo dessa agência que chamava Prit, que era da falecida Tirani. E nessa época, eu tinha começado a fazer campeão, só que eu também estava jogando bola, né? Já estava jogando bola, já começando no profissional, assim, já categoria de base de São Paulo e tal. Estava nessa. O que eu vou ser? Eu queria ser ator, né? A minha primeira coisa era ser ator. Então, eu me formei ator com a Sê Lenena, né? Você tinha exatamente quantos anos? Nessa época, eu tinha uns 10, 11 anos que eu me formei ator, né? Eu já vinha trabalhando desde os 9. Criança. Eu não esperava o Polegar, né? Porque, como eu falei para vocês, eu queria investir na carga de ator, ia ir para uma emissora, fazer teste e tal. Ou o futebol, estava dando certo. E daqui a pouco me chamaram e falaram, ó, o Google vai montar um grupo e tal, pá. Vamos lá no teste? Falei, vou, ó. Eu acabei passando, né? Eu fui o primeiro a passar. Eu cheguei lá, estava o Gugu e o também falecido Carlinhos, né? Que era o diretor da Promora. Aí o Gugu já me conhecia. Ele falou assim, pô, conheço o teu rosto na televisão, né? Você faz propaganda e tal, pá. Meu, canta? Canto. Toca? Não. Mas vamos embora, a gente aprende. E aí eu entrei para o Polegar, começou, né? Febre. Mal podia sair na rua, né? Nada, eu não podia sair. Nessa época, não era exagero, não. Exagero não, mas eu não podia sair mesmo. Não podia mais ir no shopping, né? Tive duas, três experiências no shopping e depois não pude mais ir. Uma que eu estava sozinho, que aí não deu, né? Começou a causar o maior alvoroço. A outra eu estava com a Cristiana Oliveira. Fui com o meu baratinho lá. Na época que você namorava, né? Na época de Pantanal. E uma outra vez também que eu fui com a minha mãe, não lembro fazer o quê e deu problema também. Aí você, né? Só trabalho. Eu vivia pro trabalho. A gente passava excursão aí de, às vezes, de até cinco, seis meses fora de casa, né? Naquela época não tinha celular, não tinha nada, tudo moleque. Eu fiquei 14, 15 anos. Imagina. Não tinha Instagram, redes sociais? Não, não tinha. Não tinha WhatsApp? Não, o máximo que você fazia era ligar do hotel, né, cara? Como foi pra você, assim, na sua cabeça? Um menino, um adolescente, no auge da fama, do sucesso, o Brasil todo, assim, venerando, te amando, cantando todas as músicas do grupo. Como que era lidar com isso? Olha, é, 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 eu não, não, não me, não fiquei, ó, né, com o que é, com a palavra, assim. Como é a boa? Não, não, assim, de deslumbrado. Deslumbrado. Deslumbrado porque eu já trabalhava com televisão. Então, já vinha fazendo, fazia muitas campanhas de TV, eu e o Faro, né? E a gente se formou ator junto. Então, já levava isso aí como, como profissionalismo mesmo. Então, né, de pegar, porra, tem que entrar no avião, tem que ensaiar, né, tem que fazer um monte de coisa, porra, vai ter que passar uma semana acabando, aqui vai ter show ao vivo, não sei aonde, pá, pá, pá. Então, eu sempre fui nessa parte profissional. Eu nunca levei, assim, acho que o máximo que eu levava, assim, de parte de lazer, né, alguma coisa assim, de tirar um baratinho, era porque eu era moleque, né, menina, entendeu? Paquerinha. Porque também não tinha nem com a gente ter um relacionamento de uma namoradinha. Não tinha, porque a gente vivia viajando. Quando encerrou o grupo, você decidiu fazer carreira solo, né? Fiz, foi. Fiz uma carreira solo, deu super certo, né, lancei até um CD, foi pela Virgin, né, com Rick Bonadio, na época. E foi super bacana, me deu, acho que 200, 250 mil cópias, meu trabalho solo, foi super bacana. Depois, mais pra frente, eu fiz um outro trabalho solo com uma banda, tal, mas aí não rolou. Mas o primeiro trabalho que eu fiz solo foi bem bacana. Bacana. E aí, logo depois, vem uma fase na sua vida, que eu acho que mudou, foi um divisor de águas na sua vida, né? É, na verdade, a fase ruim já começou ali no meio do polegar, né? Ah, foi no meio do polegar. Foi, foi no meio do polegar. Eu, eu tinha, eu já tinha experimentado droga, né? Experimentado sim, experimentado bombaseado, né? Ficar doido com três copos de cerveja, cheirar cola, benzina, as coisas da época ali. Isso foi em quantos anos? Eu tinha 12 pra 13 anos, mas eu só experimentei, assim, não era uma coisa que, ah, porra, precisava todo dia, não. Aí, meu, parei, entrei pro polegar, ah, parei, né? Porque era uma coisa bem de esporádica, né? Não tinha nenhuma droga de escolha, pra falar, porra, só vou cheirar cola, ah, só vou fumar maconha. Não, não tinha, usava o que tinha lá, né? E já era. Mas aí, aos 15 anos, uma namoradinha que eu tinha mais velha pegou e me ofereceu pó, né? Ela falou, ah, pô, quer dar um tiro? Ah, quero. Aí, fudeu. É, fudeu, a verdade é essa. Aí, dali pra frente, eu me tornei, né? Nunca tinha experimentado cocaína. Nunca. E experimentei e me tornei, mano, viciado imediatamente, um dependente imediatamente, assim. Três meses depois, eu já tinha tido a minha primeira internação. Eu só me arrependo de uma coisa, porque toda merda que a gente faz, todos os erros que a gente comete servem pro nosso crescimento, entendeu? Então, pô, você vai errar ali, vai fazer uma merda aqui, na parte financeira, vai fazer uma merda ali na parte emocional, na parte da sua vida, na parte sentimental, né? Você pode até demorar um pouco, mas você vai aprender com o erro. Você vai tomar uma paulada, você vai tomar duas. Na terceira, você já fala, não, pô, vou agir diferente, né? E aí, acontece o nosso crescimento, né? E assim foi indo, né? Foi errando. Eu não me arrependo de nenhum dos meus erros. O que eu me arrependo é do tempo perdido. Os erros, né? Foram erros, né? Já não os comento mais, né? Há quase 21 anos, né? Então, serviu pra ser o homem que eu sou hoje, né? Primeiro ter sobrevivido e ter virado o homem que eu me tornei hoje. Porque, porra, eu fui parar debaixo da ponte, né? Cara, eu saí do polegar, né? Tal, fiz umas coisinhas, apresentei o programa na Record TV, Casa Mágica. Fiz várias coisinhas, assim, ali. Mas, né, indo e recaindo, indo e recaindo, indo e recaindo. E depois chegou num ponto que minha mãe me pôs pra fora de casa. Virei nóia de rua mesmo. Virei morador de rua, literalmente. Eu morava aqui debaixo da ponte da vereadora José Diniz com a Roberto Marinho. Exatamente. Você chegou a ficar um tempo na Cracolândia? Morei oito meses na rua. Não, morei oito meses debaixo do viaduto. Ah, sim. Na Cracolândia. Já tava começando a Cracolândia nessa época. E nem ficava, porra, tem um lugar aqui em São Paulo. Tal, 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 que não sei o que lá. Pá, que nem você fuma, ninguém liga. Tal, a Cracolândia. Mas eu nunca fui de usar droga em grupo. Nunca. Nunca. Nunca falei, porra, vou cheirar com meus amigos. Porque é a coisa de um dependente químico. Não tinha mais prazer a droga. De você tirar um lazer. Ah, porra, dava um tirinho, tomava um negócio. Ficava, uh, uh, de boa, né, pá. Daqui a pouco, mano, eu já dava o primeiro tiro que eu já dava, eu já, uh, né, já ficava bicudão, entendeu, bicudo. A dependência, principalmente física, emocional, espiritual, é muito pesada, brother. É escravidão, literalmente, entendeu? Não, não, é muito difícil. Pô, meu, acho que é, né, ainda é, às vezes, dependendo do grau, né, é difícil. Mas é muito mais fácil do que pedra. Pedra foi foda. E eu cheguei num ponto que nem falei pra você. Virei morador de rua, né, do nada. Você viu, cara, porra, sempre um moleque bacana, minha família, né, de uma classe média-média, né, meu pai é federal, aposentado federal, minha mãe é psicóloga, né, pra não falar Ah, porra, não, é o pai, é a mãe, ah, não, não teve infância, eu tive... É, porra, não teve infância, eu tive... Eu entrei nessa porque eu quis, porra, né, eu entrei nessa por curiosidade, né, e aquele negócio que a curiosidade mata, e o pô, pode matar, não conseguiu me matar, minha curiosidade. Muitas vezes o caminho sem volta, graças a Deus, você não conseguiu voltar. Graças a Deus mesmo, e principalmente a força de vontade, né, de você escutar de todo mundo, ó, não tem jeito, esse aqui não tem mais jeito, você escutar de um especialista em psiquiatria do hospital, das clínicas, um cara, um nome desse tamanho, o cara fala assim, ó, escutar falar pra sua mãe assim, ó, ele, ou ele morre se ele continuar nessa, ou ele vai ficar com deficiência mental, ou ele vai ser preso, não tem jeito. Aí vai num puta psicólogo, especialista em dependência química, não tem mais jeito, ele chegou num grau de esquizofrenia, aí minha mãe também, meu pai, não acredito, minha mãe me põe pra fora de casa, ninguém mais, entendeu? Então, meu, perdi todo mundo, até minha dignidade com essa merda. Mas graças a Deus, né, e força de vontade, antes de dar graças a Deus, tem que dar pela minha força de vontade, porque Deus também não faz se você não quiser. Deus faz o impossível, o impossível a gente tem que fazer. Não adianta você estar lá com o cachimbo na mão, ó, Deus, olha, poxa, me ajuda aí, tá? Não, você tem que, né, fazer a sua parte também pra que a coisa possa acontecer. Graças a Deus deu tudo certo, foram 13 anos de escravidão, me internei um ano e meio, um pouco mais, né, um ano e oito meses e, porra, saí, tive meu filho, casei, tive um meu filho, hoje mais velho, tem 18 anos, separei e comecei a trabalhar e com dependência de novo. Depois, dez anos depois da minha recuperação, eu tive a minha primeira oportunidade na TV, né, que foi com a Sônia Abrão como repórter do A Tarde é Sua, e, mas eu faço questão de frisar esses dez anos depois, né, por causa da credibilidade, eu tinha perdido tudo. E aí veio o convite da Fazenda. Como é que foi pra você entrar num reality show, conviver com pessoas completamente diferentes? Completamente. E, e aquilo ali é pros fortes, meu querido. É, é pros fortes. Porque eu lembro de uma cena, inclusive, sua, que eu vi você meio que sofrendo, uma tortura psicológica, eu vou falar aqui, que foi com a Gabi Prado. Entendeu? E morre de vontade. Melhor, eu prefiro nunca ter aparecido, ter tido uma história que nem a tua, e que você escolheu. A minha história de vitória, a minha história de vitória, eu sou um vitorioso, meu amor. E quem foi a pessoa mais insuportável na sua edição? Você falar, essa daí eu não quero nem ver na minha frente. O negocio vai falar, porra, Gabi Prado. Não, pra mim foi Luane, cara. Aquilo ali é um... É, é um ser de escuridão, literalmente. E quem você tem contato até hoje, assim? Ah, o Evandro, né? Assim, mas é o Evandro, né, amor? Eu falo com a vida, né? A vida falou muito bem de você na entrevista. É, a vida, porra. E a vida, eu pegava, no começo eu já puxei a vida, porque a vida é esporreteada também. Só que, né, ela ficou chata, porque ela começou a bater muito, né, de frente logo no começo. Ela poderia ter ficado lá dela. Fazer como eu fiz, reagir na hora que é preciso. O que mudou na sua vida depois que você saiu de lá? Milionário com um milhão na conta. Ah, milionário, né? Com um milhão na conta. Milionário, né? Eu peguei um milhão, paguei bastante conta, tinha bastante conta da empresa, né, que eu falei pra você da clínica lá atrás. Comprei uma BM e comprei um jogo de panela. Um jogo de panela da Polishop, aqueles vermelhos que não usam óleo. Que é caro pra cacete. Aí, mano, foi isso, sabe? Você falar, ai, o reality muda a vida de todo mundo, é mentira. Mentira. Mentira que não muda. Muda de, né, a Globo ainda investe, né? A Globo ainda investe depois pro cara que ganhou no reality, né, se tornar uma celebridade, nem que seja por pouco tempo. A Globo faz isso. Alguns. É, alguns, isso, isso, exatamente, alguns, certo? Que nem pô, o Gil, né, super bacana, a Juliette, né, então eles vão lá e investem, né, graças, isso, dão uma oportunidade, pô, os caras ali, né, bacana. A Fazenda não faz isso, né, não dá esse suporte, olha, ganhou, porra, legal, entendeu? A gente ganhou, ganhou o que na época? 60, 70 mil. 60 mil, é o cachê de todo mundo. E não tem essa, não tem essa, eu tentei negociar também, entendeu? Eu sei de outras pessoas que são amigos meus, que são conhecidos, que tentaram negociar também. Eu só sei de uma pessoa só, uma amiga, que chorou e de 60 foi pra 80. Só. Pode falar o nome dessa amiga? Mara, Maravilha. Aquela lá é boa de negócio, o lado da Mara, é inteligente isso. Eu vi uma entrevista sua falando sobre a morte do Gugu. Como é que foi pra você? Você era muito ligado ao Gugu, né? É. Tinha um contato com ele, com a família. Sim. E... como que foi pra você, assim? Cara, foi uma merda, eu tava gravando, né? O Gugu, eu sempre falo que foi minha referência, né? Assim, de profissional, principalmente, né? Sou um cara que, meu, desde que eu conheço o Gugu, eu o admiro, né? Como profissional. Você não achou que fizeram um mistério muito grande em relação à morte dele? Porque, primeiro, não queriam divulgar. E aí, depois, contaram uma história que me parecia um pouco fantasiosa, ao meu ver. Subiu pra consertar um ar-condicionado e caiu. O Gugu não troca pilha nem no microfone, não. Você entendeu? Então, é... Nem no microfone, entendeu? Ele sabe trocar pilha. Quanto mais mexer no sistema de condicionamento de ar. Mesmo que eu falei que eu não acredito, né? Do jeito que ele morreu. Mas a gente sabe que existe algo além, né? Não, com certeza. Tem algo além, né? Só que eu acho sacanagem, por mais... Como eu já disse uma vez, né? Pode... Poderia ter sido... Pode ter sido uma fatalidade, independente da situação. Foi uma fatalidade. Sim. Certo? Mas falar que o cara subiu, né? Não foi. Ali foi uma situação passional que teve ali dentro, né? Que só a Rose e o filho dele sabem qual foi. Acabou. E você acha que um dia o filho pode contar o que aconteceu de fato? Não, ele não tem culpa isso. Ele não tem culpa isso, não. De falar? Eu acho que não. Só se alguém ameaçar, falar que vai contar, né? E a única pessoa que pode contar o que realmente aconteceu é ele, que eu acho que não conta. A mãe, a Rose. E a mãe. E a mãe que tá na justiça e querendo os direitos dela e que em algum momento pode se embucetar, entendeu? E parar de segurar o que ela esconde, entendeu? O que não foi mais ou menos, né? Não tem nada a ver com o que aconteceu. E eu acho que todos estão conversando com ele. Eu não entendo por quê. Ah, porra. Proteger uma situação. Independente da situação que eu sei qual foi, foi uma fatalidade. A maioria das pessoas do meio artístico sabe. Sim. Todo mundo sabe. É, e acaba que nos bastidores a gente fica sabendo. Não adianta. Olha, eu fui um dos primeiros caras a saber, assim, o que aconteceu mesmo, né, amor? Não lembra? Eu fiquei sabendo quase na sequência, assim. Tudo o que aconteceu. Ele fala, ah, Ricardo, você não acredita. Mano, você acredita se quiser. Eu não acredito e sei por que não acreditar. Mas você pode falar o que você quiser. E foda-se. Eu conheço algumas pessoas da família ali pontuais, entendeu? Que acho que até entendem essa revolta que eu estou. A justiça chega. Uma hora a conta chega. Você está entendendo? Uma hora a conta chega. E eu torço muito para que chegue também para a Rose, né? Que está passando por essa situação toda. Que, ah, se a questão é se era esposa ou não era esposa. Ela abriu mão, entendeu? Para criar os filhos dele, para ter os filhos dele. Perfeito. E ela é mais do que merecedora, assim, ela é viúva, de ter a parte dela na herança. Ponto. Ponto, ponto final. Olha, a avó, mano, casou com a Rose de 2000, tal, 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 papapá, tal, 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 tal. De 2000 a 2020, dali para frente, é a Rose. A não ser que tenha um contrato, né? Tem também, a gente sabe que tem um contrato lá. Olha, você vai ser a barriga de aluguel mãe, entendeu? Você vai ser isso, vai ser aquilo, vai receber tanto, eu vou te deixar tanto. Mas, porra, é dinheiro para caralho, né, meu irmão? É muito dinheiro. Muito dinheiro. Fiquei sabendo, fiquei sabendo, não sei se é verdade. Só uma conta que ele tinha aqui no banco, aqui, era 460 milhões de reais. Só uma conta. Só uma conta. Só uma conta. Só uma, fora as dezenas de casas que ele tinha, as menções que ele tinha, né, em Ana, Estadual de São Paulo e outras coisas, né? Mas, porra, ele era um cara rico, mas, meu, ele ajudava a família dele toda. Toda, toda, a família toda dele trabalha com ele. Os que podem, né, trabalhar. Família, sim. Em Portuga, o Gugu era assim também, né? Mas, cara, é muito dinheiro, sabe? É muito dinheiro. E nego falar, porra, um exemplo, tá? Se eu sou a Rose, porra, mano, vou ficar discutindo, mano, qual que é a... Olha, você tem que ir atrás da sua parte. Porra, mano, sua parte é 100 milhões. Vai, vamos... Qual que é merda? Sua parte é 100 milhões. Mano, não dá 30, porque eu vou morrer e não vou gastar tudo. Não é se os meus filhos pegam aí, ó. Cada um pega a sua parte, mano. Vai viver a vida. Não é? Não é sozinha, mano. Os filhos grandes, põe 30 milhão no bolso. Entendeu? Compre uma bela casa aí, mobília toda. Se gastar, vai gastar 2 milhões. Vai fazer uma coisa bacana. E vai viver. Não é ficar brigando. Ah, porra, não, eu não quero 30. Eu quero 90. E aí, o que ela vai fazer com esses 90 milhões? Vai gastar tudo. Os filhos já vão receber mais uma cacetada. Então, não tem nem aquela. Não, eu vou pegar para dar para os meus filhos. Pega logo a parte dela, sai andando, entendeu? A pequena parte é muito dinheiro. Vai curtir a vida, porra. Casa. Não é? Cuidou de filho a vida toda. Né? Aguentou muito sapo. Porque, né, todo mundo, né? Nego fala, olha, o Gucu Liberato descobriu que o Gucu Liberato tinha um caso. O Gucu Liberato tinha um salvático. Isso era tão velado. Era uma coisa tão... Todo mundo sabia, caralho. Gente, mas todo mundo sabia. A família dele sabia. A mulher sabia. Qual o problema de falar? Eu fico assim, gente... Não, e até depois de morto. Não, respeito. Eu falo, gente, mas é faltar com respeito dizer que a pessoa tinha uma orientação sexual? Era homossexual? Não, o nego até tentou, né? Mas o que que aconteceu? Adão, né? É, gente também que, né? De imprensa séria, né? Pra mim, não é. Né? Porque nego falar... Pô, o Gucu tava aí vivo. Todo... O Gucu vivo. Todo mundo sabia que ele era bissexual. Todo mundo sabia. Com o Gucu vivo. Né? Por que que ninguém nunca soltou uma notinha, né? Ô, poxa. O Gucu está não sei aonde com não sei quem. Todo mundo sabe. Todo mundo sabia. Né? Então, todo mundo ao respeito ao grande ser humano e profissional que o cara era. Rafael, um sonho. Uma casa em milagres. Eu nunca... Eu nunca deixarei de amar meus filhos. Eu sempre... Eu sempre vou ser grato. Um arrependimento. Drogas. Família. Tudo. Fé. Tudo e mais um pouco. Sexo em um local proibido. Ah, já fiz pra caramba. A última foi na obra, né? Na obra de casa. Nada. Então, a gente tava voltando numa balada. Parei, mano, os dois. Ele... No carro. Daqui a pouco eu parei, senti um prédio em obra, senti um poste. Parei o carro estrategicamente numa posição e eu pôs as mãozinhas no capô lá e... E aí você fez a obra. É, né? Fez, fizemos a obra. Rebocamos. Quem é Rafael Ilha na real? Cara, eu acho que o Rafael Ilha na real é um cara bem-humorado. É um cara com muita fé, né? É, sou um cara muito simples. Também guerreiro. Guerreiro. Bem guerreiro. Um cara apaixonado hoje mais do que nunca pela vida. Gente, esse foi mais um na real com essa figura incrível. Eu tive o prazer de entrevistar. Se inscrevam no canal. Comentem essa entrevista. Curtam e compartilhem. E vai lá também e se inscreve também lá no nosso podcast. Pilhando geral. É, pilhando geral. Pilhando de pilha mesmo. Isso aí. Pilhando geral. Um beijo e até a próxima. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado. 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 Obrigado.